Essa é a mochila da Skip Hop de urso polar. Ela vai com esse chaveirinho lindo aqui, que é removível, tá? Tem uma fivela aqui, é removível. Super fofinho. Ela tem esse bolso frontal, bem espaçoso, com um bolso de malha aqui. Ela é toda revestida, tá? Com esse material, que caso derrame alguma coisa ou suje, é só passar um pano e limpa bem fácil. Essa etiqueta não vai com ela, tá, gente? A etiqueta aqui, ó, é original, comprada nos Estados Unidos. A etiqueta não vai com ela, porque eu tiro a etiqueta antes de levar. O puxador lindo de floco de neve. Aqui dentro, ela também, ela é toda revestida com material. Você pode ver a original, ó, tem a etiqueta aqui, Skip Hop. Tem esse tecido pra você escrever o nome do seu filho. E ela tem aqui a alça, tá? E as alças delas são fofinhas e ajustáveis. Então, se o seu filho é alto ou baixo, você pode ajustar, tá bom? Super linda e a pronta entrega. A lancheira Skip Hop original. Aqui é a etiqueta. Não vai com a etiqueta, tá, gente? Porque eu vou tirar a etiqueta antes de mandar. Ela tem, ela é um material resistente à água. Ela tem esse detalhezinho aqui das luvas, nesse material super macio. Aqui a etiqueta Skip Hop. Ela tem as orelhinhas do urso polar. Ela é toda revestida em material térmico, pra manter os alimentos aquecidos ou frios, se você quiser. Ela tem esse bolso aqui pra você colocar sanduíche ou alguma coisa pra não ficar solto dentro da lancheira. Tem essa parte aqui pra você escrever o nome do seu filho, pra não perder, não se confundir com o de outros coleguinhas. Ela é super espaçosa. Ela vai com a garrafa também. Desse lado aqui tem o espaço pra colocar a garrafa, pra prender a garrafa. A garrafa é dessas que sobe aqui a tampa. E o canudo é de silicone, super maleável. E aqui dentro vem com um canudinho extra. Quando terminar, quando se a criança morder o canudo, você troca o canudo. A garrafa fica presa à lancheira por velcro aqui, pra não perder a garrafinha. E essa parte, a alça, é ajustável. E tem também uma fivela aqui. E aí Tchau.